E Putin? Tem 300 milhões de pessoas na Europa. Será que 100 milhões de pessoas botariam um ticker médio de 1.000 euros em Putin? 1.000 vezes 100 milhões da conta? 100 bilhões de euros. Não é reais, não é? 100 bilhões de euros. Meu irmão, a filha de Putin não é capaz de matar Putin por um dinheiro desse, não é isso ou não? A mulher de Putin nem se fala. Mulher nem se fala. Não chegava nem 1% disso. Você estava cortando, não é isso ou não? Renato, não é reggae para podcast igual o de Vilela, arrocha com verdade. Não é dizendo que lá em Vilela você só durou duas horas. Não, pô, mas é isso. É isso. Vilela está comendo no canal, Caí? A Vilela tem um ganha-pão do cara, não faz, tipo assim, muitas pessoas vão ser expostas ali, há muitas coisas que eu estou dizendo que nunca mais elas vão ser expostas. Inclusive, o podcast ficou famoso de duas temas que eu nunca tinha falado publicamente. Na verdade, eu falei sobre cotas aqui da vez que a gente conversou, mas eu conversei mais profundamente com ele. Eu conversei, olha, Chica da Silva não existiu, não tem cemitério de polaca aqui em São Paulo, não tem escrava não sei o que e tal. Isso aqui, eu falo, nossa, que bombou mais na internet, não é isso? Mas assim, a maioria das coisas que eu falei com ele, eu já tinha falado dezenas de vezes, eu falo em todo podcast e tem pessoas que viram o programa lá que nunca mais vão ter tipo assim, que nunca teriam oportunidade de ouvir se eu não fosse lá. Ah, não vá lá. Você agora vai para São Paulo também, né? Eu acho que vai ser minha última visita nesses podcasts grandes. No Flow, né? Vem, eu vou no Flow, é dia 16 às 19 horas, vou no Flow, vou no... Mas irmãos, não sei o que lá, irmãos, irmãos, dias. Que diz que também tem milhões de seguidores, como é um do outro Marcelo, como é um do buraco da... Mano, um do cara que diz que a galera tá mentindo, você já viu esse? Que analisa os vagabundos pra ver se o cara tá mentindo ou se não tá, negócio corporal, como é? Ricardo Ventura, né? Ricardo Ventura? Sim. Ricardo Ventura, não é isso? É isso, né? Isso, metáfora, é isso. Vou nesse, Ricardo Ventura, ele tem um buraco da fechadura agora que é de entrevistas e tal, não é isso? Isso. É, vou fazer uns 4 ou 5 aí, 4 ou 5 dias seguidos, vou nesse negócio do dia 20 aí pra comemorar, acho que deve ser minha despedida de São Paulo, viu? Não sei se eu volto lá, não. Mas aqui você volta, viu? O quê? Rapaz, se os caras meterem, se eu conseguir algum tipo de licença aí eu desapareço, velho. Desapareço na hora de rede social da porra toda. Sutsu, suate da guerra, não fala não que o inimigo se prepara, se antecipa. Eu tô oferecendo que o inimigo me dê a saída, não é isso ou não? Sutsu acontece, o que que diz o quê? Quer que eu vá embora? Quando o cara coa o cara, acontece o quê em Sutsu? Se você acuar o inimigo, acontece o quê? Uma hora ele vai... Não, se você acuar, ele passa a valer 4 vezes mais, não é isso? Não tem nada a perder mais, não é assim. Se não der saída o cara, não é isso ou não? Hein? Aí mata de São João, tá logo ali, né? Se o cara me der a saída, eu vou não lembrar nenhum, não é isso? Joga aí, joga aí, Arião. Mais 50 superchats aí. Não, não, tá investindo em alta. Responde todos os superchats aí da galera. Agora, no 2 de julho teve esse negócio aqui, não teve? Lança pergunta aí. Renato3oitão, minha honra, tenho 50 mil parado na XP. Quero investir em Bitcoin, não tenho tempo pra acompanhar. Aí, como proceder? Rapaz, eu acho que o seu primeiro investimento em Bitcoin tem que ser os 280 reais do... Como é o nome do negócio? Mas eu vou meter no cartão 10 vezes lá. Faça o tutorial, faça o treinamento Bitcoin Blackpill. Inclusive, eu vou montar no perfil lá o link amanhã aí do curso do homem. É isso. Fazer o treinamento, velho. Faça passo a passo o que tem ali que não tem erro não, velho. É um dinheiro que você já não pode brincar e arriscar de perder. Todos os dias eu recebo relato de gente que foi roubado, que foi hackeado, que comprou não sei o que lá, que sofreu ataque de phishing. Tem dezenas de pequenos erros que você pode fazer que podem levar à perda de Bitcoin. O tutorial é passo a passo e tal. Você consegue tudo isso na internet de graça. Só que você vai levar centenas de horas, não é isso? E não vai ter a minha... Não, você vai ter centenas de horas. Agora, você vai errar, acertar, não é isso ou não? E não vai ter esse contato direto também com o suporte. Não, é isso. A maioria da galera pede suporte, mas é mais apoio moral. O cara fazendo o que está escrito no vídeo ali vai embora, não é isso? É o passo a passo mesmo. Pois é. O Jader Rocha falou assim... Salve, Renato. Parabéns pelo trabalho. Bora, Bahia, minha porra. Bora, Bahia. Bahia ganhou ou perdeu? Bahia fez 2x1 no Vitória. Acabou já o jogo? Acabou já. Deixa eu ver o próximo. Marcinaria Digital falou... Parabéns a todos. Marcinaria Digital assistindo aqui. Tamo junto. Ernesto Fernando falou... Minha honra, Renatão. Qual a melhor forma de converter em dólar na próxima queda de 2025? Cash and carry. Queda de 2025 e queda? O Bitcoin sobe 3 anos e caiu. Isso tem acontecido sistematicamente. Acho que já está indo para a quarta vez que acontece isso. Mas é... Cash and carry. Bater 30%, bicho. Bater 27, 28, 29, 30% do cash and carry. Na hora que você conseguir fazer uma renda... Que tiver tanta gente alavancada em Bitcoin, que a demanda por isso gerar um retorno acima de 25, 30% ao ano em dólar, fica em dólar, velho. Quem fez isso não se deu mal, não. Nem em 2017, nem em 2021. O Talisson Lima acabou de perguntar aqui. Renato, o que acha das apostas esportivas em jogos de cassino como o jogo do Tigre, Blaze e outros? Não conheço. Eu preferia ser o dono do cassino. Acho que ser o dono do cassino é melhor do que o Bitcoin, não? Acho que ser o dono do cassino e ainda aceitar Bitcoin, não é isso ou não? É como pagamento, não é? Tem mais aí? Se vocês quiserem abrir um cassino desse, me chame. Aí outra coisa que se eu tivesse tempo livre, eu seria anjo. Eu acho que plataforma de compra e venda, de trade com copy trade, é uma coisa que daria mais dinheiro. Muitas pessoas querem... Existe ainda esse cacuete por causa do Fiat. Eles querem yield, né? Querem ter renda, renda fixa, renda variável. Ou querem ter uma grana diversificada com várias pessoas, estratégias diferentes, administrando. Mas esse negócio de apostas é um negócio que se eu tivesse tempo livre, eu investiria como anjo em empresas de apostas. Eu acho que isso tem muito futuro. Inclusive, aposta de morte. Aposta de eventos, né? É, meu. Não é brincadeira, não. As apostas de acerto de morte vão movimentar bilhões de dólares na próxima década, velho. Muita gente vai ficar bilionária com isso. Como é que vai funcionar? Mil pessoas apostariam uma média de mil reais na cabeça de Bolsonaro. De Lula, um milhão de pessoas botaria mil reais para Lula morrer. Sim. Mil vezes um milhão é quanto? Um bilhão. Até a família dele mata ele por esse dinheiro, não é isso? Sim. Como se qualquer empregado dele ali, meu irmão. E fora que ele não precisa dizer a ninguém que ele matou. É só ser o cara que apostou o dia certo, não é isso? E Putin, tem 300 milhões de pessoas na Europa. Será que 100 milhões de pessoas botariam um ticker médio de mil euros em Putin? Mil vezes 100 milhões da conta. 100 bilhões de euros. Não é reais, não. É 100 bilhões de euros. Meu irmão, a filha de Putin não é capaz de matar Putin por um dinheiro desse, não é isso ou não? É? A mulher de Putin nem se fala, não é isso ou não? Mulher nem se fala, não é? Não chegava nem 1% do dia, já estava cortando, não é isso ou não? E não precisava nem atirar mesmo, bastava botar o pozinho e você saía, não é isso ou não? Não, não, não. Botou uma seringa de água fervendo no ouvido dele, já foi, cozinha o cérebro, não é perito? Nunca ouvi falar de água quente, não. Já vi gente te tomando tiro no ouvido e não morrer, meu velho. Imagina de água quente, não é? Imagina de água quente. Não, de tomar e ficar no tímpano. Era o quê? 22, é? Era o 357, já vi várias vezes. O quê? Não, a 380, mas a 380 com a carga baixa, já vi, já vi o cara dar o tiro aqui e ficar dentro do ouvido, ou não pegar mesmo no tímpano, pegar no osso e aí entrar e ficar no, como é que chama? É porque a proximidade à queimar roupa, ela pega a velocidade maior durante o percurso, né? Acho que não, a velocidade máxima é na boca do cano, velho. Na boca do cano, é. Você é melhor do que ninguém pode comprar, você é o cara. Sem encostar, meu irmão, já arrumou a velocidade máxima, né? O quê? É, o Hugo Jade, o Jade, falou, Renato, tá decimando na Igreja o Lucro dos Biscões? Sempre. Inclusive, o que eu tô fazendo aqui é serviço, né? Dedicar 10% do que você tem pra Deus não é só dinheiro, né? É tudo, inclusive seu tempo, né? Gratificação. Reconhecimento. Daniel Marti falou assim, na internet tem a teoria que até 2033 o Bitcoin vai valer um milhão e cada satoshi um dólar. Acha que pode acontecer? Quando? Não faço a mínima ideia, é possível, não sei. É isso, não tem limite, não tem limite o valor de quanto o Bitcoin vai valer em dólar, não depende do Bitcoin, depende de quantos dólares vão ser impressos, não é isso? Isso aí, porra, não tem. Aí tem uma guerra atômica amanhã, os caras começam a meter bomba atômica, um país no outro tem epidemia, não é isso? Aí muda a porra toda, os caras triplicam o negócio de uma pra outra, não é isso? Hein? Quem ia imaginar, bicho, que em pleno século XXI, ia ter um presidente americano com uma conversa igual a de Sarney, botando culpa no empresário porque tava aumentando o preço das coisas, bicho, hein? Então, vamos lá.